Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente Batalha dos Campeões Vamos para o segundo jogo da Batalha dos Campeões, tá lembrando aquele Ultra Mega Super Escrito Já vê que aquele like no comentário do vídeo pode fortalecer, bastante like, bastante comentário Clica no sininho, vai na descrição do vídeo e vocês vão encontrar o link para o grupo do Facebook Às vezes eu posto coisas que eu não trago aqui para o canal lá, então lá tem coisas, tem novidades lá que eu não trago para cá Vai no link na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp também Virou mexeu, estou entrando lá Seja membro do canal, se você ainda não é membro, seja membro que vocês vão ter um monte de bonificações Por isso, a partir de R$2,99 por mês, rapaziada, vocês ajudam o canal aí, vocês não sabem quando vocês ajudam o canal É só clicar no botãozinho, seja membro aí do lado do botão inscreva-se, é totalmente seguro O YouTube disponibilizou esse recurso para o canal Com R$2,99 por mês, você ajudando o canal, você tem um monte de bonificações, de benefícios É só clicar lá para conhecer qual E hoje vamos para o segundo jogo dessa batalha dos campeões, rapaziada Vamos ver o time que irão jogar hoje Lembrando que de um lado tem o meu time, o Lenda Primordial O meu Lenda Primordial tem Shisuke, Kirino, Tobe, Kinako na defesa Tem o Maoro, que eu já vou trocar agora Vou fazer uma substituição no começo do jogo, antes de começar o jogo Eu vou colocar o Nimikawa Para começar o Maoro vai ficar no banco hoje E vou tirar o Afrodi e vou colocar você Pô, por enquanto, depois eu vejo Então esse é meu time, o Lenda Primordial E vamos jogar contra o time do inscrito Kakaroto Son Goku, o nome desse time aqui é o Thunderbolts E ele vem com o Desalmado no gol, Tsunami, Kirino e Someuka na defesa Nishisuke, Beta, Rika e Toko no meio de campo Gama, Zanaki e Saru no ataque Então esse aqui é o Thunderbolts do Kakaroto Son Goku Boa sorte ao seu time, espero que seja um jogão Espero que você não ganhe Espero que você não ganhe E vamos ter mais delongas para o jogo de hoje Bastante like, bastante comentário Podem mandar o time de vocês para essa aqui Lembrando que essa aqui vocês tem que mandar a hashtag Batalha dos Campeões Tem que ter o nome do time Tem que ter os outros jogadores E podem mandar qualquer jogador Não tem regras para eles Lembrando que Batalha dos Campeões é toda quarta Duel dos inscritos, todo sábado e toda segunda Era algum vídeo aleatório Ultimamente a gente estamos lançando Modo História do Marvel Infinity Marvel's Captain Infinity Vamos lá, ele vai ver o primeiro Nick Max Vamos lá, ele vai ver o primeiro Nick Max Vamos lá, ele vai ver o primeiro Nick Max Boa Boa Vamos pro ataque, vamos pro ataque Ah é Vamos ter ataque Essa técnica é muito boa Boa, boa, boa Vamos bater pro ataque Pega nós Possei don Boa Boa Vai dar pro cheiro não E é gol 1 para a lenda primordial 0 para o clusterbolt Eu já falei, não vou na boa E vou começar pelando com tudo, velho Vou pra cima, vou pra cima Vou pra cima do seu time, meu parceiro Vou pra cima do seu time, meu parceiro Ai, velho A torre Deu ruim Deu ruim Boa Boa Ai, Zanaki A ignorância do Zanaki Não E aí E aí Ah Miku Miku Jani Jani Vamos, Kinaku Vamos, Kinaku Vamos pela lateral aqui Como quem não quer nada Boa Pega nós Firetornado Firetornado Triple cash Firetornado Triple Kiraça Boa Basta destruidor V2 E é gol 2 para a lenda primordial 0 para o thunderbolt Boa, velho 2 a 0, mano Batalha dos campeões Tá como? Cavalo Daquele jeito, filho Sem boi nem um Nem boi nem pedaço Dragon Master Vamo, Shisky Vamo, Shisky Salto surpresa Bitube Punch Boa, Shisky Vem sair, moleque Vamo, Shisky Pega nós O Grifo Espada de fogo é só não vai lá e é isso vai diminuir a potência do meu oi 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Janne! Michi Trounce! Janne! Estou com medo! Você não vai chutar não, parceiro! Vamos lá! Você vai chutar sim, parceiro! Vamos lá! Esse ataque é muito legal! O Klosion Rider! Esse Dragão de Ava! Dragão de Ava! Minha! Olou! Não vai chutar não! Sargasso! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou dar level 2 para defender o chute dela! Bitoque Punch! Bitoque Punch! Boa! Tô louco! Deu no meio do meu jogador ali, né? Vai! 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 Deixa o nome dessa técnica em português aí nos comentários, rapaziada! Eu não lembro o nome dela! Vamos de mixmar! O Shisuke ficou da hora com essa roupa! Taiko Koukouka! Boa time! Boa Shisuke! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Kusanaki! Skiru Driver! Skiru Driver! Skiru Driver! Que a nois! Que a nois! Sosso! Boa, vamos deixar ele, pelo menos ela já vai gastar o Mix Max, ela tem três técnicas dessa pra usar antes que acabar o Mix Max. Ah, não vai gostar não, velho. Boa, Tobe! Lançando o Caçador! Hanting Lance! Hanting Lance! Boa, vamos Xuxu! Pega nós! Zero Magno! Zero Magno! Broca Destruidor Averroi! E é gol! Três para a Lenda Primordial! Zero para Thunderbolts do Kakarotu, só Goku, velho. Três a zero, boa. Ah, não vai não, Fih. Você vai sim, você vai sim. É muito ignorante, agora eu adoro. Ah, não vai não, Fih. Falei que você não ia? Hazinga! Arbolato! Yasukai! No primeiro tempo! Três para a Lenda Primordial! Zero para Thunderbolts do Kakarotu, só Goku, velho. Se mais delugou de avão, vamos para o segundo tempo aqui, mano. Vamos fazer alguma alteração aqui? Vamos lá. Eu vou tirar você. E vou colocar você, talvez? Sim. Eu vou tirar... Você e vamos colocar o Sam para jogar. Pronto, por enquanto é isso. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Vamos para o segundo tempo, velho. Vamos para o segundo tempo aqui, porque o bicho vai pegar no segundo tempo, velho. Boa. Falei que o bichinho ia pegar, não falei? Tchê. Alô. Tchê, maluco. Shinkuma! Ah, nem foi falta. Oxi. Cadê o Tema? Vamos, Tema! Vamos, Tema! Vem, time! Vem, time! Pega, Doge! Vem, o Grinfo! Espada de fogo! Ignition! Vem, mano! Defendeu. Vem, Tema! Nen주 o trério! Vamos lá! Jimno! Res discounts! Tema! Me puxam o Tsunami! Tema! Tá bem longe, velho, vou usar a nossa level 1, mano. Vamos lá! Vem, deboate! Vem, deboate! Vamos, Sam! Vamos, Sam! Vamos partir pro ataque! Boa! Pega nóis! Planet Tornado! Triple Cat! Ah, não! É Evolution! Esqueci! Evolution! Evolution é muito legal, velho! E é gol! Quatro para além da primordial! Zero para o Thunderbolt do Kakarotu Sogoku, velho! 4x0! 4x0! Se viu ruim agora! Eu vou mostrar pra você! O超-Majin Evers! Mortal Smash! Mortal Smash! Vamos, Shisuke! Vamos, Shisuke! Eu confio! Shisuke, eu confio! Eu confio! Vamos! Vamos! Kai Koku Oaka! Uo! Boa, Shisuke! Defendendo o chute do Saru, velho! Vamos, Kinako! Agora é nosso evento faz seu ataque! Fice! 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 FIRE TOILE DO TIPO A CASH FIRE TOILE DO FIRE TOILE DO FIRE TOILE CRASH E É GOL 5 a 0 para o LLENDA PRIMOR DE ART Vamo no Thunderbolts, vamo lá Brigando FIRE TOILE PROTOTE VAMETA VAMETA MAIS SEGUMER FIRE TOILE FIRE TOILE albo FIRE TOILE Tô louco! Pega a bola! Vamos lá! Mix Max! Vamos pro ataque velho! Vamos pro ataque! Pega a bola! Mote-mote! Escreviu! Visseteu! 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 Gol! Gol! 6 para a lenda primordiais! Zero para a Todebots do Kakarotun Son Goku! 6 a 0! Eu falei que eu não ia dar boi nesse... Que nesse quadro novo eu não ia dar boi de jeito algum! Falei! Eu deixei bem claro! Eu deixei bem claro! Vamos Hakuriu! Alô! Lança do Caçador! Halt e Lance! Vamos Hakuriu! Vamo Hakuriu! Vem Shun! Ah Shun demorou né? Não vai pegar não Saro! A chama! Kerem! Kerem! Uuuue! Uuue! Falei! Vamo deバm e decat de novo velho! Quase! Vamo deバm e decat de novo velho! Boa! Vamos, Hakuryu! Agora, Hakuryu! É a nossa chance! Que louco! Os caras não querem deixar o Hakuryu jogar mesmo, mano! Impacto do dragão! Antes do meio de jumpa ainda, velho! Na moral, mano! Vamos, vamos! Hã? Burning Catch! Boa! Keeper, tome-ta! Todos,頑張re! Vamos! Não vai passar pela gente, não? Vai, 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 vai! Vamos! Agora deu ruim! Agora deu ruim! Gamma Strike! Iiiih! Eu toquei sempre! Chegou! Seis para a lenda primordial do... E o Braguem no Brasil, né? Um para o Thunderbolt do Kakarot Son Goku! Boa, velho! Fez um gol! Vai se arrepender de ter feito esse gol, hein? Vai se arrepender de ter feito esse gol, hein? Vai se arrepender de ter feito esse gol, hein? Não vou dar boi agora! Vamos tentar o evolução novamente! Vai se arrepender de ter feito esse gol. Ei! E aí! Vai se arrepender de ter feito esse gol. Não vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não vai, vai! Não vai, vai! Vai! Boots do Tsunami! E é gol! Marca o segundo gol, Thunderbolt! Seis para a lenda primordial, dois para o Thunderbolt! E vai acabar! E acaba a partida! Seis para a lenda primordial do Top Regames Brasil! Aê, ganhei mais uma! Dois para Thunderbolt do Kakarotu Son Goku! Então vamos ficando por aqui, parabéns para você Kakarotu Son Goku, seu time é muito legal, mas não deu! E outra vez especial para mim novamente, que ganhou o segundo gol, o jogo nessa Batalha dos Campeões! Então vou ficando por aqui, bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificação de vídeo novo! Seja membro para dar aquela força, a partir de 2,99 vão ter bastante premiações, é só clicar lá para saber quais são! Então vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, até o próximo jogo, valeu, falou, é nóis! Fui! Fui!